Quero voltar Onde o amor era real A paixão queimava e eu chorava Em teus braços, meu Senhor Quero voltar Onde o amor era real A paixão queimava e eu chorava Em teus braços, meu Senhor Onde o tempo de alegria e lágrimas De gratidão Solidão dissipava Pois tua presença sempre estava Sempre estava Quero voltar Quero voltar E em te descansar E aqui sempre está E aqui sempre está Quero voltar Quero voltar Esse é o meu lugar Quero me entregar E em te descansar Eu quero voltar Esse é o meu lugar Quero me entregar E em te descansar Eu quero voltar Esse é o meu lugar Esse é o meu lugar E em te descansar E em te descansar Esse é o meu lugar E em te descansar 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 E em te descansar